Olá pessoal, aqui é o André Sugai e no vídeo extra de hoje eu estou mostrando para vocês o Scribble, é um site que oferece uma série de ilustrações gratuitas para a gente baixar e utilizar em montagens, em projetos que a gente esteja fazendo no Photoshop ou qualquer outro programa que aceite imagens para a gente inserir no nosso projeto. Já deixei o Scribble aqui dentro da categoria de ilustração do PS Downloads e se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 600 links e o Scribble é um deles. Vou mostrar aqui a página para vocês verem. Assim que a gente entra eles já dão aqui um exemplo de ilustração que você encontra dentro do pacote e já tem um botão de download aqui para vocês baixarem. Se vocês forem descendo, já tem aqui alguns exemplos também do que vocês encontram aí nesse pacote. Se vocês quiserem fazer o preview é só clicar aqui, mas estou baixando aqui para vocês verem a quantidade de ilustrações aí que vocês podem encontrar dentro desse pacote. Assim que vocês gostarem de alguma ilustração também é só clicar aqui para fazer o preview e aí você consegue ver algumas informações sobre ilustração, quem criou, o formato, o formato, a quantidade aqui dentro desse pacote e aí é só clicar aqui em Download Free Illustration para você baixar, para você utilizar aí no que você achar melhor. Aqui em cima a gente já tem aqui ó a parte de ilustrações, clicando aqui a gente já vai para a área de ilustrações aqui do da página, clicando aqui em Download também ele desce para cá, então todos os caminhos do site em caminho para essa parte aqui, essa aqui é a parte principal para a gente baixar as ilustrações. E resumindo é isso aí, o site é simples, não tem muitos segredos e espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido o site, se vocês gostaram por favor deixa aquele joinha, comentem e se não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.